WL, é um X novamente Vou no compasso, acompanho a batida Cê pula com a traca, calculo meus planos Cê sabe quem tem pressa, come frio Nós tá na pura calma, quero meu ao ponto Pureza carrego no peito Clareza trago nas palavras Direto e retece é meu jeito Leal, sincero, não simpático Tô vivão, tô vivendo Vião, pelo extremo A visão, nós tá tendo Investi no talento e estourei com o tempo Tô vivão, tô vivendo Vião, pelo extremo A visão, nós tá tendo Investi no talento e estourei com o tempo Sem destino eu vou Estáticas, bebê O que a vida levou Falta não vai fazer Sem destino eu vou Estáticas, bebê O que a vida levou Falta não vai fazer E quem diria nós viver na vida Que uns tempos atrás nunca imaginaria Nós simplesmente foguetando as mais bela da vila O ordinário fica puto com essa nova rotina Vem tu que na cara bate A inveja na roda da tag Pesce, pico, suje, cheque, mate Do meu lado sustento só os de verdade Nós é poucas palavras Sem xilique, sem trigala Tão querendo até meu sobrenome Essa já deletei do telefone Nós é poucas palavras Sem xilique, sem trigala Tão querendo até meu sobrenome Essa já deletei do telefone Sem destino eu vou Estáticas, bebê E o que a vida levou Falta não vai fazer Sem destino eu vou Estáticas, bebê E o que a vida levou Falta não vai fazer Sem destino eu vou Estáticas, bebê E o que a vida levou Falta não vai fazer Falta não vai fazer Falta não vai fazer Sem destino eu vou estar de casa bebê E o que a vida levou, falta não vai fazer Sem destino eu vou estar de casa bebê E o que a vida levou, falta não vai fazer Falta não vai fazer